Bom dia, dinheiro não traz felicidade, é, eu acho que você já ouviu muito isso, eu também já ouvi muito isso, dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é o mal, é o pior de todos os males, então a gente vem ouvindo isso desde criança, a gente vem ouvindo isso sempre, 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 e se a gente botar isso na cabeça, a gente tá ferrado, a gente tá ferrado, porque eu vim da merda, se você tá na merda, eu vim da merda, eu pobre, totalmente pobre, não sou rico, não sou milionário, posso até dizer que sou milionário, porque eu já consegui fazer o meu primeiro milhão, então quem faz o primeiro milhão é milionário, mas eu vim da merda, eu vim da pobreza, eu vim, e me orgulho disso, não tenho vergonha de falar pra ninguém, pra ninguém, não tenho vergonha, todo mundo sabe que eu ralava demais aí, trabalhava com eventos, já trabalhei em tudo que é lugar, em hotelaria, e a partir do momento que eu decidi trabalhar pra mim, na internet, isso, na internet, aí a minha vida mudou, cara, a minha vida mudou, então você, o que eu ouvi de, ah, não vai dar certo, ah, isso não presta, ah, não sei o que, você é louco, não vai tirar dinheiro daí, o que eu ouvi disso, não tá no gibi, não tá, não tá no gibi é antigo, né, é que eu tô velho mesmo, pô, então, o que eu ouvi de negatividade é muita coisa, só que aí, é só fazer assim, botar aquela viseira aqui, não dar atenção e seguir em frente, com o seu projeto, não é nem com o seu sonho, com o seu projeto, pra mudar a sua vida, porque é possível sim, eu sou a prova viva disso, antes de ter minhas casas, eu falo minhas casas, porque agora eu não tenho só uma casa, tenho algumas casas, essa aqui está em obra, ela está em construção, eu vou mostrar pra vocês, e eu ouvi muita coisa negativa, eu ouvi muita coisa, muita gente até me oferecendo um outro trabalho, porque eu ia me estrepar na internet, e o que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, se você tem esse projeto, meu irmão, corre atrás, corre atrás mesmo, até o final desse vídeo aqui, eu vou te dar de graça, eu vou te dar de graça, de graça, de graça, um primeiro passo, vou te dar um e-book, não é nem um e-book, é um curso aquilo, que é completíssimo, pra você ter uma base, pra você sair do zero na internet, e conseguir alguma forma de ganhar o seu dinheiro na internet, tá ok? Porque eu morava, eu morava na Rocinha, eu morava na comunidade da Rocinha, isso mesmo, pouca gente sabia aquilo do canal, mas eu morava na comunidade da Rocinha, falei algumas vezes em alguns vídeos, e hoje em dia eu tenho uma, duas, três, quatro casas, e estou com essa aqui, totalmente em obra, está vendo aqui? Mas olha o tamanho disso aqui, o dinheiro não traz felicidade, como dizem, mas ele proporciona momentos felizes, o dinheiro não compra saúde, mas ele te proporciona um tratamento melhor, isso aqui é tudo obra, 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 eu estou indo em obra, não tenho vergonha de mostrar não, mas olha o tamanho disso aqui, entendeu? E tudo em obra, e tudo isso retirado da onde? Da internet, Hotmart, Monetize, opções binárias, trade, Forex, tudo isso, vamos dar uma subida aqui na obra. Olha, a gente está subindo aqui, você vê que está tudo em obra mesmo aqui, olha, o outro andar, para lá para cima, está em obra, a gente aqui, olha, obra, mais obra, mais obra, vamos mostrar mais, isso aqui é mais uma casa que a gente está fazendo aqui, olha, as meninas estão até ali, mais obra, mais obra, vamos aqui, entre esse outro setor aqui, deixa eu entrar, mais obra, beleza, vou poder tirar limão no pé pela janela ali, olha, aqui já está, a obra está mais um pouco finalizada, a gente está fazendo aqui, olha, mas ainda está só emassado, vai fazer mais obra, aqui é só uma parte aqui também, mais obra aqui, cheio de bagulho aqui dentro, vamos lá, estou mostrando o que? Estou mostrando o resultado, eu sou o resultado, eu sou o resultado vivo do que eu estou falando, olha, eu morava no barraco na favela, fala barraco, mas é uma casa boa, olha, mas aqui, olha, essa cozinha, a gente não está morando aqui, quem está morando aqui, são os pedreiros, estão fazendo a obra, aí essa bagunça aí é deles, está fazendo um fogãozinho aqui, olha, fica bonitinho, né, já viu o fogãozinho vermelho, olha, que bonitinho, aí aqui, já está quase terminado, mas está emassado ainda, montei até um escritório provisório ali, para trabalhar, olha, mais coisas aqui, mesa para montar, tudo, a gente demorando aqui está, a televisão aqui é para os pedreiros assistirem alguma coisa, à noite aí, quando não tiver a fazer nada, uma varandinha legal aqui, para poder ver, tomar um ventinho, vamos mais, tudo isso é proporcionado de renda da internet, tudo isso vem de renda da internet, isso aqui é a entrada, essa é a parte melhor, a casa grande, aqui vai ser a piscina, por enquanto tem essa piscininha de plástico, mas, é o que o dinheiro de internet proporciona, carro zero na garagem, uma motinha boa aqui, para dar um rolezinho, né, então galera, o que eu quero passar para você, que está vendo esse vídeo agora, se você tem a vontade, tem o projeto, tem o sonho de viver da internet, dos seus recursos, serem da internet, não desiste, não desiste, não desiste, corre atrás, procura, se puder, investe, compra curso, aprende, eu até hoje, eu estou investindo, aprendendo, investindo, aprendendo, conhecimento, nunca, mas nunca é demais, então, quanto mais você investir em você, no seu conhecimento, vai ser melhor, mais uma vez, vou deixar aí, abaixo do vídeo, o link para você pegar, o curso do Alex Vargas, é um e-book do Alex Vargas, totalmente de graça, só vai clicar e pegar, vai baixar, vai ler ele todo, breve, vou trazer mais, mais, mais coisas grátis também para vocês aí, porque vale a pena, o Alex Vargas, foi um dos que me deu uma, uma visão, depois de eu ter comprado o curso dele, depois de eu ter adquirido esse curso, depois de eu ter visto, revisto várias e várias vezes, eu fui elaborando a minha opinião, a minha ideia, fui elaborando o que de melhor eu posso fazer, o que eu posso melhorar, e nisso minha vida foi mudando, eu fui conseguindo resultados que eu achava que seriam impossíveis, mas não são impossíveis, o resultado sou eu, eu sou a prova viva, de que você consegue sim, ganhar dinheiro na internet, eu era um dos que não acreditava, eu era um dos que falavam, ganhe dinheiro dormindo, eu não acreditava, eu sorria, eu achava que era um mentiroso, hoje em dia eu sou um dos que fala, ganhe dinheiro dormindo, porque é possível sim, a negatividade na cabeça das pessoas é tão grande, que bloqueia a pessoa, bloqueia, a pessoa não consegue fazer mais nada, e se você passar por cima disso aí, você vai ter resultados bons, você vai ter resultados melhores, basta que você foque, que você tenha disciplina de aprender, que você esteja decidido a aprender, e você aprende, você consegue qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa na sua vida, você consegue, vou falar mais uma vez, sei que é chato, eu sou a prova viva, de que dá para ganhar sim, muito dinheiro na internet, eu sou a prova viva disso, eu morava numa comunidade, morava na favela da Rocinha, eu não tinha quase nada, hoje em dia eu tenho moto, carro, zero, meu filho tem carro, tenho várias casas, essa é mais uma das minhas casas, que eu estou acabando de construir, estou reformando, modificando ela toda, então isso sim, tudo da internet, tudo da internet, de lugar nenhum mais, só da internet, então se você está decidido a viver da internet, eu vou deixar o primeiro passo para você aqui abaixo do vídeo, que é o e-book, é um curso, eu falo o e-book, mas é um curso do Alex Vargas, que é um guia, um guia para você começar o seu negócio online, e eu vou deixar aí totalmente de graça, você vai clicar ali, vai para coisa de download, vai pedir o seu e-mail, vai mandar para o seu e-mail o PDF, você vai clicar nele, cara, sei que tem gente que tem preguiça, lê tudo, lê tudo, dali você vai tirar alguma informação boa, tá ok? Como eu já falei, vamos que vamos, porque eu estou aqui e eu vivo de internet, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like aí, que isso é o que incentiva a gente a fazer mais e mais e mais conteúdos, se gostaram desse tipo de vídeo aqui, é só falar aí nos comentários, que eu faço mais vídeos assim, dou até um rolé aqui pelo condomínio, para vocês verem, tá ok? Um abraço para todos, até o próximo vídeo, fui!